Vamos junto pessoal, vamos aí, vamos de carona aí com o carro aí, vamos ver as imagens aí São seis horas na cidade de Itajaí, fazendo filmagem pra vocês aqui na Via Litorânea Aqui entre a Praia da Cabeçudas e a Praia da Atalá e Jeremias Estamos passando agora a Pedra do Bico do Papagaio e aqui embaixo aqui ó, é a Praia de Jeremias Olha a Pedra do Bico do Papagaio e a filmagem dela né Estamos aí fazendo filmagem pra vocês nessa noite que tá se começando, a noite de sexta-feira É isso aí, hoje já é dois né pessoal, já é dois, já estamos quase pertinho do final do ano já né Filmagem pra vocês aí, chegando a noite na cidade de Itajaí Pegando essa via litorânea aqui da cidade de Itajaí ó, a cicrovia ali ó Vamos junto aí Um lugar muito bonito, essa floresta aqui da Atalaia é muito bonita também né Olha Olha o lugar aqui ó É pessoal Canal Ets Carneiro Itajaí Ainda não acendeu Caraca Tá uma buzinada Poxa O cara é errado porra, a cicrovia ali, por isso que quando acontece acidente Eles reclamam né Ah, ela não quer ir Olha aí pessoal Caraca rapaz Os caras tão andando na cicrovia Tem cicrovia, tem tudo E os caras querem andar no meio da rua antes No meio do carro Aí acontece acidente que é o padrão motorista né Mas é isso aí pessoal Saindo aqui da via litorânea aqui, já chegando já No final do vídeo Escreva no canal, deixa o like É Descarneiro Itajaí Olha aqui ó, como é que é E sequer tá andando no meio do trânsito aqui da rua Se quiser ó Tem cicrovia, tem lugar de pedestre também Olha aí, tá vendo Um lado de cicrovia, um outro lado de pedestre Anda se quiser no meio da rua As pessoas que procuram acidente pra si próprio né Estamos aí, juntos misturados Se inscreva no canal É Descarneiro Itajaí E fui pessoal